Oi gente, tudo bem? Espero que não esteja com muito eco, tá? É que eu tô aqui na casa nova e as coisas ainda não estão no lugar. Tá uma bagunça e está faltando móveis, tapete, então isso causa um pouco de eco, tá bom? Espero que esteja dando tudo certo, vamos lá. É, gente, eu já tinha gravado esse vídeo e meu celular deu um pau, o áudio virou um negócio. Ai, tô gravando aqui de novo. Então, não vai ter o ASMR abrindo as embalagens, mas vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui está um calor de sensação térmica a 40 graus, então não liguem se eu estiver assim, suando, transpirando, mas não tem como aligar o vento, senão o áudio vai ficar muito ruim pra vocês. Então, não sei o que, né? A gente tem que dar um jeitinho. Eu tive o surto da maquiagem na Shopee, mês passado e esse mês, e eu comprei muita coisa de maquiagem. Mas o que acontece? Vai, já vou me justificar aqui, vai. Eu não estava com muita maquiagem, tipo, colorida, eu enjoo e eu vou dar as coisas embora, sabe? Então, aí eu precisava comprar umas coisinhas. Então, já vou começar por elas. Comprei, tá aqui no chão, gente. Comprei algumas sombras coloridas. O que acontece? Começou que eu só queria o roxinho lilás. Achei linda aquela paleta da Nina's Secrets Purple, maravilhosa. Só que aí eu achei também muito lilás pra mim. Então, eu queria, tipo assim, uma só no lilás. Então, aí, fui lá, comprei. Depois eu vou virar certinho e vou mostrar pra vocês elas, tá? Ó, essa ela vem com lilás e esse aqui que é tipo um vinho. Comprei, falei, ai, tô com esse cabelo meio vermelho e acho que verde fica tão lindo. Comprei. Ó, é tipo um verde água e aqui do lado, tipo um verde musgo. Laranja com marronzinho. E elas são umas cores bem fortes, gente. Ó, e pink com, tipo, um cinza, sabe? Um grafite. Ó, gente, eu vou fazer um swatch rapidinho pra vocês, tá? Vou começar pelo lilás, que é o que eu mais amei. Olha o brilho disso, gente. Maravilhoso. Nossa, é muito lindo. Um lilás muito bonito. Gente, ó, o mais escuro agora. Ele é tipo um tom de vinho, só que aí ele já é mais opaco. Gente, tô apaixonada no lilás. Vamos pro verde agora. Nossa, super pigmentado o verde, hein? Olha. Que lindo. O verde mais escuro. Opa, peguei muito pouquinho. Ele tem um brilho meio dourado. Nossa, maravilhoso, gente. Tem um brilho muito bonito. O laranja. Parece bem neon. É que aqui ainda tá diferente pra vocês. Aqui ele é bem neon mesmo. Também bem pigmentado. Tem um glitter também, ó. Lindo. E o marrom desse daqui já não é opaco. Dos outros era um opaco. Esse aqui já tem um glitterzinho também. Nossa, lindo o marrom. Pra fazer uma make mais neutra. Olha que lindo. E agora o rosa. Por aqui do ladinho. O rosa, ele já é mais esfarelento, né? Dá pra ver que ele deu uma esfarelada. Mas também tem uma cor linda. Tem uma pigmentação boa também. E esse outro, que é tipo um cinza, né? Um grafite. Que esse eu já não sei se eu vou usar muito. Mas eu já aproveitei e pegar o do, né? Mas olha, achei lindas as cores, hein? Vamos fazer agora uma make bem bonita usando essas sombras novas. Pra vocês verem. Eu paguei bem baratinho delas. E achei que compensou muito, viu, gente? Vocês vão ver a textura, a cor. Eu achei bem bom. Vou fazer uma make usando as palhetinhas novas. Aí posto aqui também pra vocês verem. E vamos para o segundo item que eu comprei. Tava muito precisado de um corretivo, né, gente? Eles viram, né? Tava só usando o cream. Mas é que eu não sou a pessoa do corretivo. Gente, aqui em casa tem um... Árvores. Nós vamos ficar ouvindo passarinho, maritaca. Quem não gosta... Sorry, gente. Mas não tem muito o que fazer. Ó. Comprei um corretivo pra ajudar a dar um iluminado também, né? Esses dias eu tava com uma olheira horrível. Então a gente já... É uma marca que eu nunca ouvi. Acho que é Ruibay. Uma coisa assim, ó. Depois eu posto pra vocês. Gente, comprei tudo. Coisa baratinha. Coisa que eu estava precisando. Ai, gente. Tô achando a iluminação tão boa aqui. Gente, tô devendo uns cenários pra você, né? Umas coisinhas. Mas tá. Ano novo. A gente tá com umas coisas aí. Vou fazer um cenário também pra vocês. Vamos lá. Ó. Terceiro item. Um pó banana. Eu gosto muito desse aqui da Fenza. O meu tava acabando. Esse não tem muito o que falar, né? Foi o mais baratinho também que eu achei na Shopee, viu, gente? A Shopee... Ela chega... Demora um pouco mais pra chegar do que o Mercado Livre. Mas normalmente eu acho coisas mais baratas. E o que eu gosto muito da Shopee é que tem muito cupom de frete grátis. E eu amo frete grátis. Então. Aí eu queria também um blush diferente do meu. Porque eu tô achando o meu muito forte. Falei, ah, quero um tom mais pêssego, né? Verão, uma pele mais clean, assim, bem bonita. E um olho com uma sombra diferenciada. Gente, eu já criei essa maquiagem aqui na minha cabeça. Aí eu vi esse aqui da Max Love. Gente, eu gosto de Max Love. Acho que ela tem um preço muito bom. E os produtos com bastante qualidade. Os batons dele, nossa, eu te tenho muitos. Eu até preciso olhar pra ele ter alguns vencidos. Porque ela é louca do batom. Principalmente cores diferentes. Então tem um monte. Ele até precisa ver. E olha que fofo, vermelho. E sabe o que eu achei legal? Porque esse aqui vem com espelho. E eu sempre preciso de um espelho. Eu nunca tenho na minha bolsa. Olha que fofo. Você abre, ó. Olha que lindo. Eu vou mostrar a bagunça pra vocês ali do sofá. Olha o lindo. É caixa de papelão. Nossa, eu não queria falar um saco, não. Mas é uma roupa de cama preta. Tá bom já, de bagunça, né? Ó, e ele é uma cor bem bonita. Ele é bem tipo um pêssego mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Olha aqui. Olha bem, sabe? Só pra dar um toquezinho. Nada muito tanto. Tchã. Porque eu já sou meio vermelha, né? Eu tenho um pouquinho de rosace e tal. Mas é bem pouquinho que eu tenho, tá, gente? E aí, se não, se eu passo muito assim, eu acho muito vermelha. Principalmente nessas áreas aqui, ó. Fazer o que, né, gente? Mas no calor que tá fazendo aqui, só fazer essa maquiagem dentro de casa mesmo, gente. Porque na rua, você transpira a maquiagem. Quem assistiu o vídeo anterior de maquiagem, fazer uma make inspirada, que é uma make que foi com glitter, mara, vou deixar aqui em cima pra vocês verem, viram a saga do delineador. Eu não tinha um delineador. Eu fui comprar na cidade, tava quase 30 reais um delineador. Falei, não, 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 não. Vamos comprar na Shopee. Ô, Shopee, me patrocina e manda umas coisinhas. Não precisa nem me pagar, só me manda umas coisinhas. Aí eu fui lá e comprei esse aqui, ó. Da Vivai. Achei bem legal. Ele fica bem pretinho e ele dura bem, viu, gente? E uma coisa que eu achei legal dele, depois que seca e tal, você vai lavar, ele sai tipo as pelinhas, sabe? Ele não é aquele que vai ficar manchando. Achei muito legal isso. Só pra gente ver que ele é bem pretinho, ó. E ele tem uma ponta bem fininha. Olha que lindo. Ele é da Vivai. Vamos fazer só um. Ó, bem pretinho. Então, delineador. Pras próximas maquiagens, a gente já tem. Aí, gente, eu queria testar uma coisa. E eu sempre vi aquele pessoal que, por exemplo, fazia sobrancelha, alguma coisa, aí sobrava um pelinho, pegava aquela giletinha e tirava, sabe? E eu tenho uns pelinhos muito pretos. Então, eles me incomodam. Aí, o que eu fiz? Fui lá e comprei. A laminazinha facial. Gente, tô falando que eu tô gostando, viu? Eu já usei, né? Eu tinha aberto com vocês o vídeo, mas como eu perdi, vamos lá. Eu achei muito legal. Só que uma coisa, eu tenho a pele bem sensível. Não passe, se você tiver também, sem nada por baixo. Ou um creminho, ou um sabonete líquido, ou alguma coisa. porque, se não, eu me coço inteirinha. Então, eu tô passando com sabonete, ó. Ah! Eu fiz ontem. Deixa eu mostrar. Não sei se vai dar pra ver, né? Mas vamos lá. Ó, eu tirei os pelinhos aqui. Olha que suada. Tudo bom, gata? A gata nem transpira. Ó, tirei aqui. Dei uma limpadinha nos pelinhos aqui em cima, bem de leve. aqui também eu dei uma tiradinha com a pinça e depois eu vim tirando os que ficam mais aqui embaixo e no bolso. Mas foi só uns toquezinhos, tá? Não passei muito, não. Mas eu gostei, viu? Achei bem legal. Tô aprendendo do lado certo, que às vezes eu passo do lado contrário. Mas, tô gostando. E eu acho que foi, tipo, dois reais, três reais. E aí, nesse mesmo, nessa mesma loja, tinha os cílios postiços por dois reais. Aproveitei e peguei um. Por quê? Eu quero fazer uma maquiagem inspirada na maquiagem que a Virginia fez o dia que ela cortou o cabelo, fez a transformação. Achei maravilhosa. Só que, como vocês podem ver, eu não tenho cílios postiço. O meu é bem grande, mas não é postiço. E acho que o postiço dá um tchan. Só que eu não gosto de colocar ele inteiro. Então, o que eu comprei? Eu comprei esses daqui, tá vendo que ele tem, tipo, uns grupinhos. E aí, eu vou cortar e fazer, tipo, aquele tufinho só pra pôr, sabe? Tipo, ou só no final, um ou dois só. Que eu acho que fica bonito, mas fica bem mais natural e não vai pesar no meu olho, né? Então, esses daqui eu comprei juntos. Como era na mesma loja, eu falei, vou aproveitar o frete grátis. Esse aqui eu paguei dois reais, eu acho. Mas, gente, tudo eu vou colocar o precinho aqui do lado pra facilitar também. E depois, aqui embaixo, eu deixo o link também deles, tá? Se alguém quiser comprar. Ai. Ai, Deus. Eu sigo várias blogueiras e peguei a fase, o início da papete. Só que eu ficava... Ai, gente. E agora, e agora, e agora? Vi uma da Melissa que eu achei linda. Mas, eu tenho umas Melissa, eu era viciada, mas eu tenho umas Melissa. E eu não uso muito. E aqui é muito calor. E aí, soa muito o pé. Aí dá aquela escorregada. Não sei o quê. Não falei, não. Não vou comprar Melissa. Andando, assim, pelo aplicativo da Shopee, eu vi essa daqui. Só que eu vi ela no preto. A meia era essa que eu queria. Aí, eu fiz a compra e perguntei pra mulher, né? Eu falei assim, Oi, boa tarde. Já fiz o pagamento. Ela falou, Ah, tá bom. Só guardar, né? Eu falei, Você teria alguma previsão? Previsão, né? Porque, não sei se você tem um estoque, né? Você poderia falar pra mim, né? Gente, ela foi super grossa. O meu texto, desse tamanho pra mim. Tipo assim, Ah, eu tenho até o dia 19 pra entregar pra você. Então, no dia 19 que eu vou entregar. Não preciso entregar antes. Gente, mas me descascou na conversa. Eu falei assim, Não, eu sei. Mas é que tem algumas lojas que até escrevem lá, né? Que se você efetuar o pagamento até tipo as duas horas, meio dia, ela consegue mandar pra você no mesmo dia. Eu só queria tirar esse tipo de informação. Não tem problema. Eu sei, eu sei a data, eu vi a data lá, que até a data limite pra ela me mandar. Só que, normalmente, o pessoal manda antes. Eu só queria saber pra mim ter uma ideia de quando ia chegar. Porque eu tinha coisas também que ia chegar, sabe? Mas não fui cobrando nada, só fui perguntando. Nossa, gente, a mulher acabou com ele. Aí eu fui lá pra acelerar a compra, porque eu sou assim, se eu entrar numa loja que em bichinho formal atendido, eu nunca mais volto. Sinceramente. E tipo, eu fui perguntando normal, gente. Jamais que eu fui lá, tipo, sendo grossa. Nunca tive nada pra falar da Shopee, gente. E eu comprei uma bolsa da China que demorou, sei lá, quantos meses pra chegar. Então, não ligo, mas eu só fui perguntar mesmo. Tipo, né? Já tem umas coisinhas pra chegar, só pra ver se bateria junto, se bateria dada que ia chegar um e outro, sabe? De curiosidade mesmo. Tudo bem. Ah, mas eu cancelei. Ai, não. Não. Não, não, não. Aí, depois embaixo, tinha uma outra loja que vendia a dessa cor e com essa cordinha. Achei ela bem verãozinho e era acho que 10 reais mais barato. Falei, vou comprar. Vou comprar pra fazer o teste. Gente, eu amei. Sério. Eu já tô usando acho que faz 3 dias que já usei 3 vezes. Ela chegou acho que faz uma semana. Mas eu usei um dia pra ir no clube só. Um pouquinho. Um dia eu usei pra trabalhar meio período. E usei pra mais alguma coisa. Mas eu achei muito legal. E olha, gente, ela é velcro. aqui na parte de trás. Eu achei bem legal. Tô gostando. Achei ela bem confortável, viu? E olha que meu pé é insuportável. Gente, tava quase esquecendo de um item super mega importante. Cadê, cadê, cadê? A minha mini ring light. Olha isso. E ela é tipo uma brisilinha, ó. Que é pra você prender aqui no celular. só que ela tem uma coisa negativa. Mas, gente, sério, acho que eu paguei 3, 4 reais isso aqui. Então, tá ótimo, maravilhoso, perfeito. Só que ela tem uma coisa negativa, que é ela tem que ficar com o carregador na tomada, senão ela acaba muito rápido a bateriazinha, tá? Mas ela é maravilhosa. Ela tem 3 intensidades. eu não sei se ela está carregada, deixa eu ver. Ah, tá, ó. Primeira, que é mais baixa, aumentou e aumentou. Gente, e ela quebra um super galho, super, super, super. Não tô usando ela agora, porque agora, tipo, tá muito claro, é 8 e meia da manhã. Mas, gente, eu amei. Estou apaixonada por ela. Já fiz, tem vídeo aqui no canal que eu fiz usando ela, mas tava esperando pra eu fazer tudo junto o vídeo das comprinhas. Gente, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se comprar ou se tiver alguma coisa assim também, gente, pode postar ela e falar, olha Laura, tenho também. Pode me marcar lá no Instagram. Tenho TikTok também. Nossa, adoro, gente, TikTok. e é isso. Ai, tomar um gole do meu caputino. Fiz, gente, até esqueci. Gente, é muito bom. Vocês já fizeram? É caputino cremoso. Você faz, deixa ele no congelador, aí todo dia que você quiser o caputino tá lá. E ele é realmente bem cremoso. Hum. Acho que eu vou fazer um vídeo lá no TikTok ensinando a fazer. Vai ter muita coisa legal esse ano, gente. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E é isso. Beijos! Tchau,